Começa na próxima quinta-feira em Governador Vladares, mais uma edição do FENTA, que é o Festival Nacional de Teatro. Ao todo serão encenados 20 espetáculos entre adultos e infantis, em oito locais diferentes, né? Por grupos de teatro de nove estados do Brasil. É, tá achando o quê? Miguel Brás, esse artista nato, tá chegando pra contar disso aí pra gente, Miguel. Pois é, Nico, quem gosta de espetáculos teatrais pode comemorar, viu? Porque é algo que não vai faltar aqui em Governador Vladares. E claro, pra gente falar sobre estes eventos, a gente vai conversar com o Ademir Martins, diretor de produção e comunicação do festival. Ademir, boa tarde pra você, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, né, sobre o festival aqui em Governador Vladares. Boa tarde, boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Primeiramente, agradecer o apoio do Balanço Geral. Um ano se passou e eu tô aqui novamente pra falar que nós estamos agora na 16ª edição do Festival Nacional de Teatro de Vladares, o FENTA. Esse ano com espetáculos em vários locais da cidade, de praxe, mas com novidades. Esse ano vai ter espetáculo no Pico de Bituruna, no Céu das Artes, no bairro Otinópolis, espetáculos na rua e, claro, no nosso saudoso Teatro Atiaia. Finalmente, o FENTA volta para o Teatro Atiaia, então teremos aí espetáculos para todos os públicos, todas as idades e em vários locais da cidade. Além dos espetáculos também, né, vai ter capacitação? Você estava falando comigo? Sim, então, o FENTA, quando a gente consegue encaixar na nossa programação, a gente traz oficinas de capacitação. Então, são oficinas lúdicas, oficinas voltadas dentro da área do teatro, né? Então, esse ano nós temos três oficinas e, assim como os espetáculos, as oficinas também são gratuitas e abertas para a população. Então, quem tiver interesse em fazer alguma oficina ou até mesmo saber a programação dos espetáculos, tem que entrar na nossa rede social, arroba fenta.gv, e ficar por dentro de tudo que está rolando. Inclusive, as oficinas têm vagas limitadas, então é importante correr lá e ficar por dentro de quais oficinas temos disponíveis esse ano. Serão quatro dias de evento e também vai ter premiação no domingo, né? É isso mesmo. O FENTA é um espetáculo competitivo, vem grupos do Brasil inteiro. Esse ano nós contamos com oito estados brasileiros, 20 espetáculos. Começa na quinta-feira, dia 18, e termina só no domingo, no período da tarde, onde os grupos recebem premiações. Ou seja, às vezes o público da cidade nem sabe, mas tem jurados avaliando os espetáculos. E no domingo acontece uma premiação de melhor ator, melhor atriz, melhor espetáculo, melhor figurino. E os grupos podem voltar com esses prêmios para a sua cidade, seus estados e comemorar mesmo, porque é uma grande festa, esse intercâmbio de artistas e esse encontro que acontece em Valadares. As peças serão mais infantis ou mais adultas? Como que vai ser? Tem peça para todas as idades, geralmente durante o dia, quando acontecem os espetáculos infantis e à noite os espetáculos adultos. É muito importante ficar atento à classificação indicativa dos espetáculos, né? Para poder saber a idade correta para assistir cada espetáculo dentro de cada categoria. Os espetáculos são gratuitos, tem espaços que podem ter superlotação, então a gente orienta que chegue cedo. E aqueles na rua, né? Não tem número de pessoas, então pode ficar à vontade a população. A gente pede apenas, como o FENTA é um festival colaborativo e voluntário, aqueles que se sentirem à vontade de levar um quilo de alimento não perecível na entrada dos espetáculos, a gente vai estar recolhendo para fazer ações sociais posteriormente ao festival. Ademir, muito obrigado pela sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, Nico, quem tiver sem programação entre quinta-feira até domingo já é uma ótima opção nesses eventos teatrais aqui em Governador Valadares. Só lembrando que outras informações estão disponíveis no Instagram do FENTA, que é o arroba fenta.gv. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. Um beijo no coração da Demir, né? Muito querido, bem engajado aí nessa parte cultural aqui, né? Isso é muito legal. A gente recebe ele com muita alegria aqui, né? E que o ano que vem, quando ele voltar, que você seja anunciado aqui, ô Miguel, como também um personagem de alguma peça de teatro lá, tá bom? Miguel é fera.